O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é uma arma, é um escudo de todos os que nele confiam. Neste último dia da festa de Natal, contamos com a presença dos curiacos que levou todo o povo a louvar a Deus. Em Alvalá tivemos várias igrejas que nos apresentaram os seus números especiais. A igreja de Almeirim juntou-se à igreja do Entroncamento e trouxeram-nos uma música intitulada Deus em mim. O pastor David Santos e a pastora Brigitte apresentaram-nos uma música em inglês intitulada When I'm Alone. When I'm Alone During the night Not feeling strong I'll be just fine as I close My eyes I'll see your light Warming up my heart Para finalizar os números especiais, a igreja de Alvalá brindou todos os presentes com o musical O presente rejeitado Neste musical, a igreja de Alvalá pretendeu transmitir a mensagem de Jesus Cristo como a prenda especial que é por muitos rejeitado Este Natal eu ofereço um presente especial Jesus Cristo Salvador A Vispa Eduína apresentou-nos uma palavra sobre a necessidade de conhecermos os tempos de Deus E fazendo a comparação dos tempos de Noé com os tempos atuais Também alertou todo o povo a estar atento aos tempos de Deus e se aproximar cada vez mais dele Hoje você é um filho de Deus e você pode usar o tempo para alcançar tudo o que você precisa na sua vida Após a palavra, a Vispa Eduína levou todo o povo a louvar a Deus para receber a unção Incentivando todos os que desejavam o toque de Deus a vir ao seu altar Bispos e pastores ungiram o povo com água como símbolo da unção fresca Também todas as pessoas que precisavam de um toque de Deus para o seu corpo vieram ao altar para receber a sua cura No final, a Vispa Eduína também orou, fez uma oração especial por todas as famílias Para terminar a nossa festa de Natal, a Vispa Eduína levou todo o povo a levantar bem alto o nome de Jesus Cristo Ele é o Senhor da minha vida! Levanta Cristo alto, bem mais alto Levanta Cristo cada vez 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 mais alto O que é isso?